Márcio, o consagrado da ETC Equipe do Comércio é festa! É verdade, é verdade, é verdade Tá doido, tá doido pra dançar Com o Magston de som, hoje a barra vai rolar É o Magston de som, que chegou para ficar É o som do futuro e a doideira vai rolar É o Magston de som, que chegou para ficar É o som do futuro e a doideira vai rolar Que tá doido, que tá doido, que tá doido, que tá doido Ai, 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 ai Que tá doido, que tá doido, que tá doido, que tá doido Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém e sempre te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa, mas é tarde pra reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Sué da galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar